É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo da série Os Segredos que Não Te Ensinaram na Capoeira, tá bom? Isso foi um lançamento do treinamento inteligente, então eu lancei esses vídeos para mostrar para vocês que tem detalhes que a maioria das pessoas não ensina muitas vezes por não saber, por ter aprendido da forma intuitiva. Então eu tenho a forma técnica de passar e corrigir essas coisas, isso acelera o seu aprendizado, tá bom? Então, se por algum acaso você quer saber um pouco mais sobre meus cursos online, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Um vídeo explicando tudo direitinho, né? Para vocês darem uma olhada lá, certo? Dá uma olhada aí no vídeo, tá? Vamos lá, né? O vídeo de hoje vai ser focado na banda de frente. O meu aluno graduado Rocha vai estar me ajudando nesse vídeo aí, tá bom? Aproveita aí. Na aula de hoje eu vou passar para vocês o que não te contaram sobre a banda de frente, tá? Muitos capoeiristas fazem esse movimento, é um movimento muito comum, você vê nas rodas, mas pode ser que estejam fazendo, né? Na brutalidade, na ignorância e uma certa técnica vai lhe ajudar a fazer, tá bom? Então eu vou passar aqui para vocês. Muitas das vezes você banda e banda errado, aí acaba batendo na canela e você que bandou acaba se machucando. E a ideia não é essa, né? A técnica é para você conseguir aplicar corretamente e sair inteiro, tá bom? Hoje está aqui o graduado Rocha, né? Para ajudar na aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro, na base, tá? Movimentações, desequilíbrio, né? Desequilibrante, a gente trilha na base. Para quê? Para a gente entender a direção das coisas. Você observa aqui que o Rocha está com a perna direita na frente, né? E a esquerda atrás. Você até pode fazer banda para lá, só que é mais difícil dele cair, certo? Rocha, bota a base. Digamos que eu não bandei, eu não bandei, eu só botei o pé aqui. Se empurrar o Rocha para cá, ele tira a perna, ó. Ele consegue, né? Mas se eu boto o pé aqui, que eu vou desequilibrar para lá e boto para cá, já é mais fácil de eu desequilibrar ele, né? Então aqui a ideia é o quê? A banda, quando você vai treinar parado, você vai chutar para dentro, né? Aliás, por fora, né? Para dentro, por fora. Então aqui, como ele está na base, a banda aqui consiste no seguinte, tá? Então, ó, estou na ginga espelhada, ele pode ficar à esquerda e eu para a direita, certo? A minha esquerda na frente, direita e na frente. Então a banda aqui vai ser como se fosse avançando. Vou fazer assim. E aqui eu vou encaixar, observe que a canela dele está aqui e a minha está aqui, certo? Se eu entrar em pé, ó, canela fica nela. Aí machuca. E se você vai mandar para o lado de cá, é pior ainda. E entra de frente a minha canela com a canela dele, né? Então, isso aqui já é uma ideia para você pegar e não pegar na canela dele, tá bom? Então, observa o meu corpo, ó. Entrei, ó, pisei aqui atrás dele e girei. Com esse giro, a perna vem junto, certo? Isso aqui é a primeira coisa que você tem que pegar, tá bom? Você pisa ali no calcanha dele, ó, e gira. Se você puder fazer tudo junto, é melhor a gente, tá bom? E aí a pessoa que está na base, ela está mais firme. Quando você pisar, que você fizer assim, você desmonta a base dela. E aí, com esse giro, você joga o corpo para trás. Então, ó, observa aí. Só entrei, pisei, ó, girei e vou jogar o corpo para trás, ó. Só se girei o corpo para trás, já desmonta a base dele, tá bom? Então, troca o lado, veja que esse ângulo aqui agora, tá? Então, ó, estou aqui, entrei, ó, está vendo o meu pé? Calcanhar aqui, ó, girei, eu vou girar e jogar o corpo para cá, ó. Esse detalhezinho que você fizer, né, é diferente. Como é que as pessoas fazem? As pessoas fazem assim, ó, pode firmar, ó. As pessoas fazem assim, ó. Aí, ó, olha o que acontece, ó, está vendo? Não dá certo, porque você puxa assim, você tem que puxar para lá, ó. Firmou? Pode firmar, firma aí, ó. Não adianta. Você está usando o chão e o corpo, está vendo? A técnica é essa. E nós dois estamos de tênis, tá? Óbvio que você vai precisar de um certo treinamento para isso. Agora o Rocha vai fazer comigo, tá bom? Pelo aqui na base. E aí ele vai avançar, pisar. Avançou, pisou, girou e pulou. Ó. O fato dele aprender a usar o peso do corpo, ele vem fazer assim com a perna. Como está falando da só com a perna? Se ele for com a perna, ele não ganha, ó. Ele não consegue. Está vendo? Ele faz muita força. Vai só jogar o peso. Gira e joga o peso. Isso. Tem que ser o conjunto, está vendo? Enquanto ele só jogou o peso, ele não conseguiu. Ele girou e jogou o peso. Aí acumulou força. Isso aqui é a primeira ideia, tá? Lembrando que ele está me puxando da frente, né? Toca a base. Está me puxando para frente. Se ele me puxar para o lado, se ele quiser a banda ir para o lado, eu vou girar mais fácil. Vai lá. Pro. Está lá. Ó. E para o lado de fora, né? Tem essa diferença. A direção da banda. Você está na base, se eu puxar a banda para cá, ó. É mais difícil vir porque o ponto dele está aqui. Tem que só apontar o pé e o pé. Por mais que eu puxar o seu bote peso, ele não ganha. Por quê? Porque a ponta do pé está firmando. Então, não é para cá. É para lá. Certo? Eu faço aqui giro, mas eu jogo para lá. É para lá. Como faz o giro, você está na base, o pé faz assim. Beleza? Bom, agora que vocês já entenderam, né? A questão da banda, né? A aplicação dela para o lado que ela é feita, vamos fazer agora um movimento. A gente vai estar gingando espelhado. Aí, eu vou fazer um movimento e o Rocha vai puxar essa banda. E aí, o que acontece? Vai ser uma meia lua, porque a meia lua eu já vou tacar no chão. Certo? O homem já treina isso comigo, então, ele já tem uma noção da banda e já vai fazer a banda macia. Mas vocês, tenham cuidado para não acertar a caninha do outro. Tá bom? Eu vou só mostrar como faz, mas eu não vou puxar. É só para mostrar o tempo. Tá bom? Então, o Rocha vai dar uma meia lua, se eu não me engano, ou com o passo ou preso. Olhem bem o tempo, pode passar a meia lua, tá? Entrei, ó. Tá vendo a distância que eu estou dele? Certo? A meia lua dele passou e eu não mandei ele, não me acertou. Aí, daqui, como a perna dele está aqui, eu vou puxar a banda dele para cá, ó. Certo? Então, eu vou entrar e fazer assim, ó. Então, encaixei, enganchei e puxei. Certo? Deu para entender, né? Aqui, nesse caso, como é no golpe rodado, a perna fica mais leve. Então, você até pode fazer uma banda com o pé. Não tem problema. Só que aí, você vai ter que fazer essa ideia. Encaixou, virou e levantou. Porque no giro, na hora que você está no golpe aqui, ó. Na hora que você chegou com a perna aqui, a perna de baixo gira. Ela faz assim, ó. E é nessa hora que ela gira que o pé fica leve. E aí, tu puxa. Entendeu? É nesse tempo. Tá bom? Então, agora eu vou fazer a meia lua, o Rocha já sabe fazer. Eu vou fazer e vocês vão ver como é que é a ideia. Eu que vou receber a banda, eu vou dar o golpe e vou firmar a mão. Quando ele puxar, a minha ideia é cair. E aí, fazendo na meia lua, eu já estou com a mão no chão, então, menos mal, minha quero. Tá bom? Vamos lá, Rocha. Observou? Quando eu estou com a mão, então, eu caí de boa. Pular de cá agora. Importante a mão da meia lua ficar. Sentiu que puxou teu pé, firma a mão. Isso é um tipo de queda. Certo? Eu dei o golpe, ele me pegou e eu caí com as pontas do pé e ele pôr com a mão, tá? Como eu dei o golpe mesmo, né? Então, a queda foi assim. Como você pode fazer? Como é que você cai? Quando ele bandar, você sentiu que bandar, a perna que você bateu, você cai com ela primeiro. Olha a diferença. Sentiu a diferença? Quando eu senti que ele bandou, eu troquei. Aqui eu já saí no negativo. Não preciso cair esparranado, como é o normal da banda. Do lado de lá. E ainda caí meio assim, né? Mas tudo bem. Tudo depende do tempo e da direção do golpe, tá bom? Então, aqui foi da meia lua. Vocês já aprenderam a fazer da base, aliás, treinaram, não dá para você aprender tudo num dia. Mas aí você pega a ideia na base. Treinando na base, está conseguindo puxar? Mestre, não tenho como treinar na base porque não tem outra pessoa treinando comigo. Treinando sozinho em casa. O que você faz? Pega uma cadeira, coloca a cadeira, de preferência aquelas que tem a perninha redonda, bota um tênis para não machucar e bota algum peso em cima, né? Desde que não seja algo que caia e quebre. E aí você tenta puxar a cadeira. Você engancha no pézinho da cadeira e tenta puxar. Você vai ganhando força para poder bandar. Quando você tiver um colega para treinar, você vai conseguir. Esse de dupla só dá para fazer com outra pessoa mesmo, tá bom? Então vamos lá agora. Para você bandar golpe rodado, você banda para lá, né? Certo? Eu dou o golpe para cá, a pessoa esquiva chutando para o lado, para a direção do chute. Mas se eu der um martelo, não funciona. Por quê? Porque se eu der um martelo para cá e o Rocha for bandar para lá, minha ponta do pé firma. Certo? Então, ó. Está enganando comigo, olha Rocha. Aí, ó. Parei. Para aqui comigo. Eu vou bater o martelo, ele vai entrar na minha perna de baixo. Mas como eu estou firme, ó. Por que ele não consegue? A ponta do pé. Certo? Ele não vai conseguir me chutar para lá. Está que muda. O que é que muda aqui? Muda a direção. Tá? Como eu estou aqui, em vez do Rocha, né? Tentar me chutar para lá, já vai me puxar para lá. Eu estou de lado. A banda é feita para os lados. Tá bom? Você não banda para dentro e nem banda para fora. É feita dos lados do pé. Então, eu já vou fazer um martelo preso, com a mão no chão. Certo? Martelo preso. É esse aqui, tá, gente? Esse aqui é o martelo preso. Para quê? Para quando ele bandar, eu já estou com a mão no chão. Isso é para treinar. Tá bom? Depois, se você quiser fazer no martelo mesmo e depois da banda você colocar a mão no chão, pode. Certo? Mas eu aconselho de ir lá com o martelo preso. A gente está na grama. É fofinho já para a gente cair. Beleza? Evite se machucar. Vamos lá. Então, ó. Agora, parei. Vou fazer a entrada, ó. Entrei. Vou botar a mão. Baixo a sua marca. Pronto. Aqui, ele puxa para lá, ó. Para ele. Ó. Ele puxa para ele. Aí, ele me derruba. Se ele tentar me puxar para lá, ele não consegue. Por quê? Porque o meu pé está para lá. De novo, ó. Entrei, marca. Tenta puxar para lá. Ó. Não vai, tá vendo? Mas se ele puxar para lá, sai. Então, é só uma questão de detalhe. A mesma banda do golpe rodado não é a mesma banda do martelo, tá bom? Pegou a ideia? Você só vai mudar isso. Então, vamos fazer aqui mais um para cada lado, tá bom? Mais dois para... É isso mesmo. Mais dois para cada lado para vocês pegarem usando, tá bom? Eu observo aqui, como eu estou com a mão, né? Dá para eu fazer de pouco. Como eu estou com a mão, minha queda é boa. Se eu tivesse dado o martelo mesmo, eu ia cair todo esparramado, né? Mas vale a pena vocês treinarem com os dois, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? As próximas aulas, né? Vai ter também mais algumas dicas. A próxima aula já vai ser com a quianda. Eu já vou estar abordando com vocês a tesoura de costas, tá bom? E aí vocês vão fazer também, né? Junto com dupla, arrume um colega para você treinar, tá? Que se você não tiver um colega, vai ficar difícil você executar algumas coisas, tá bom? Técnica tem que se treinar com outra pessoa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado as dicas que eu dei sobre a banda, né? Para você não machucar seu colega quando estiver treinando, não bicar a canela dele. Aprender a bandar com banda, até para quando estiver jogando com um aluno, né? Menos de um graduado, você conseguir fazer uma coisa com técnica sem machucar ele, tá bom? Se você estiver interessado em conhecer um pouquinho mais sobre os cursos online que eu tenho, aproveita que até o dia 31 desse mês eu estou dando dispontos, certo? E como eu disse lá no início, eu deixei um vídeo completo falando tudo sobre o curso online e também lá tem esses dispontos. Qualquer coisa, você entra em contato comigo pelo WhatsApp e fica sabendo, tá bom? Nossas plataformas são YouTube, Facebook e Apósse, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E escuta aí o que o Rocha tem a dizer sobre o treinamento que ele pega comigo. Até o próximo. Meu nome é Veridiano, conhecido como Rocha, aqui no grupo Herança de Zumbis, com o mestre Coyote. Eu comecei a capoeira, eu tenho uns 13 anos de idade, parei uns 25 anos parado. Aí conheci o mestre através do YouTube, me interessei em novo pela capoeira e voltei. Aí comecei, passei de 25 anos parado, aí todo o troncho comecei a treinar de novo com o mestre Coyote. Melhorou muitas coisas em mim. O condicionamento físico melhorou, o meu peso diminuiu, melhorou minha armada, queixada, meia lua. E me ensina os detalhes certinho para ele corrigir os meus erros e me ensina os detalhes certos, o caminho da capoeira. Até hoje estou com o mestre Coyote, vai fazer oito meses que eu estou com ele e me sinto bem nesse grupo. Quero agradecer a todos. Um abraço e rocha.